Gente seguinte, vou até tirar meu óculos sério aqui, tem uma coisa pra falar pra vocês, na vida a gente tem notícias boas e notícias ruins, a boa é que nossa plantação cresceu, a ruim é que, sabem o Sheldon, esse daqui, a nossa galinha inteligente, então gente, o Sheldon sumiu, perdemos o Sheldon, acho que roubaram ele, pra quem não viu o Sheldon, ele é esse aqui, esse aqui, a nossa galinha, coisa mais linda, saudade do Sheldon, E tipo, quem não lembrava do Sheldon, ele ficava aqui no segundo andar, aqui ó, cuidando das outras galinhas, cuidando dessa galinha de pedreneira, da de farinha de osso, da galinha que gera carvão, da galinha que gera ferro, ele ficava aqui, o Sheldon ficava aqui, eu não acho ele em nenhum lugar, eu já era em todo canto, eu não entendo onde ele pode estar, de verdade, pera, Sheldon, 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 eu tava com tanta saudade, você foi parar na varanda, suspeito, então deixa eu bater móculo sério de novo aqui, né, Agora sim, bom dia gente, tudo bom com vocês? Agora eu tô bom, meu Deus do céu, o dia começou insano, né, na real, pra quem não tá ligado, ontem a gente usou as nossas galinhas, que geram ferro, e que geram carvão pra abrir uma loja, a primeira loja de utopia, quer dizer, a primeira loja que foi aberta desde que eu me mudei pra cá, né, porque já tinha outras lojas, né, vamos lá, porque eu quero colocar mais estoque de carvão e ferro, a gente já resolveu esse probleminha aqui, e eu também queria enviar uma carta pra todo mundo, não sei como que eu vou fazer isso ainda mais, Avisando que a gente tem uma loja, né, pra o povo poder vir comprar, e quando a gente tava chegando na nossa loja, do nada, apareceu uma pessoa nova, Opa, opa, amigo, amigo, oi, boa tarde? Boa tarde, tudo bom com você? Bom, prazer, eu sou o Lajota. Prazer, eu sou o Bial, como é que você tá? Eu, eu tô bom. Tá bom, ó, eu tenho um óculos igual o seu, cara, olha isso. Mano, assim, você tem um óculos, mas você sabe fazer a dancinha? Ih, eu não sei fazer não, cara, como é que dança assim? Tem que ter gingado. Pô, deixa eu te falar uma coisa, como é que é esse nome mesmo? É Bial, Bial, pode me chamar. Bial, deixa eu te falar uma coisa, mano, você tá bonito com esse óculos estiloso, mas vamos mandar real aqui. Você como morador de utopia, você precisa ter recurso, né, adquirir um recurso, ferro, carvão e por aí vai, não é? Sim, 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 por isso que eu tô fazendo algumas coisinhas também. Sim, sem falar que você tem uma mochila linda que dá pra colocar líquidos nela, né? E um balde ia ser bom pra isso, né? E com balde, você faz com ferro, né? Então, por que você não entra aqui e compra os minérios da minha nova loja de minérios? Ah, ah, essa loja é sua? É, ó, vem cá, vem cá, entra aqui, seja bem-vindo. Essa aqui é a Ana, ela é a nossa atendente aqui, olha, é muita gente boa. Tá legal. E aqui, ó, você clica aqui, ó, na nossa vendinha, você pode comprar 16 barra por 10zão. Ou 16 carvão por 10zão também. Ah, entendi. É assim, eu já vim aqui mais cedo, entendeu? Eu tenho que te confessar uma coisa. É que essa loja não existia antes, eu comprei ela hoje. Ah, tá, entendi. Mas é que eu tava querendo fazer uma loja de minérios aqui também na cidade. Sério? É, verdade. Eita, então você não vai comprar, né? É, eu acho que não preciso, não. A não ser que você venda algum minério especial aí, mas no momento eu acho que não quero nada, não. Bom, eu acho que só tem o jeito de se resolver, né? Como que seria isso? Ah, da forma mais fácil. Bel, eu lhe desejo sucesso no seu negócio. E se em algum momento você precisar de algum minério que eu tiver, fala comigo, a gente se ajuda. Tá bom, pode ser então. E eu posso te fazer uma pergunta um pouco pessoal? Depende, a gente acaba de se conhecer, né? É, então, mas... Eu namoro. Não, não é isso. Ah, não, não. Então eu tô solteiro, pode falar. Ó, como que você consegue esses minérios assim? Porque eu tava andando por uma casa aí e eu vi um cara que tem uma galinha de carvão. E qual a sua opinião sobre isso? Eu acho um pouco OP demais, né? Você não acha isso também? Muito fácil de conseguir minérios assim. Eu não sei, ele tá cuidando das galinhas, tratando igual a filha dele. Então, mas eu tô lá, ó, cuidando da minha plantação vários dias, vários e vários dias pra conseguir meus minérios e aí vem um cara com uma galinha. Mas a galinha tem que se alimentar também. Ah, é verdade. Por esse lado eu não tinha pensado. Assim, ó, vou te falar. Eu sou o cara das galinhas. Peraí, mentira. Não é possível. Não, não, assim, eu podia esconder de você, mas é assim, eu vou ter que te mandar real. Eu cuido das galinhas, eu dou comida pra elas, dou carinho, fui pra eu comprar etiqueta pra elas não tomar chuva. Eu cuido delas de verdade, dá um real, trabalhou sim. E eu gosto delas. Ah, entendi, entendi. Então assim, vamos fazer o seguinte, então. Depois, um dia, eu te convido pra você ver minha plantação e se você quiser alguma coisa lá que possa ser útil pra suas galinhas, você pode falar comigo, pode ser? Aliás, eu moro pra lá, tá? Me visita depois, depois da montanha. É uma casa, ah, você sabe qual que é, você foi lá, né, você falou? Eu moro perto de você. Eu não sei se você viu que tem uma super base gigante lá pro outro lado. Eu moro entre a sua casa e aquela base gigante. Vou procurar depois, tá bom? Nós se fala, fechou? Tá bom, então, Lajota, um grande abraço, cara. É nóis, tchau. Bom, esse papo do Biel, na real, é meio estranho, né? Não, Ana, não sei se você ouviu, mas tudo bem. Bom, vamos colocar mais ferro pra vender aqui na nossa loja? Que querendo ou não, eu percebi que a gente só consegue vender de 10 em 10 barras. Não dá pra colocar um pack aqui. Então, eu tô dividindo todas as nossas barras aqui, ó, pra ficar mais fácil já. Mas o carvão, como a gente vai vender de 10 em 16, vai colocando aqui. A parte boa é que dá tempo das galinhas fazer mais minérios enquanto a gente não arruma tudo aqui. É só colocar aqui, ó, 10 por 10. 10 por 10. E assim por diante. Já nos carvão, é 16 por 10. Ó, muito bom. Agora tem muita coisa pra vender. Sobrou um pouquinho aqui. Acho que é só sucesso, né, Lona? Vamos torcer pra gente fazer umas boas vendas, né? Agora, querendo ou não, eu tenho algumas coisas pra fazer em casa, mas... Quem é aquele ali? Oi! Ah, oi! Olá, você é do bem, cara? Você é amigo? Ah, sou, sou, sou. Eu sou amigo Lajota, prazer. Lajota, você é cosplay? Ah, não. Por que seria cosplay, ué? Tá de mascarinha. Ué, e você tá usando roupão no meio da rua, aí. É normal isso aí? Mó calor, tô demonstrando aqui o meu peitoral musculoso. Tá, mas... E com óculos coloridos? O que que é isso? Ah, eu ganhei de um amigo por 10 conto. Aqui não vou questionar. Ah, eu só tenho uma pergunta pra te fazer. Hum? Você conhece... Você viu um cara... Peraí, qual que é o seu nome? Qual que é o seu nome? Ah, meu nome é Phantom. E o seu nome? Ah, eu sou o Lajota. Oi. Oi, oi, Lajota. Você mora aqui perto? Eu moro... Pra lá, depois das montanhas. Ah, tá bom, bom saber. Mas eu tenho a te pergunta. Você viu um cara de roupa de hospital andando por aqui? Sim, sim. Sim? Aonde? Aqui, bem onde a gente tá. Aqui, você não sabe algum lugar onde ele pode ter ido? Sei, é onde ele mora. Ué, me leva até lá. Eu te imploro, por favor. Preciso encontrar ele. Claro. Mas, ó, por que você não comprou minério antes na minha loja de minérios? Você tá tentando me extorquir, é isso mesmo? Não, aqui você não tem nada. Acho que uma armadura ia ser bom pra você, né? É que lá onde ele mora é muito perigoso, sabe? Mas só uma pergunta. Se eu não comprar nada, você vai me levar lá? Você vai descobrir em breve. Deixa eu ir lá comprar isso. Mano, essa cidade só tem gente muito capitalista. Por que tudo aqui envolve dinheiro? Eu também não sei. Eu cheguei aqui essa semana. Aqui, ó. O que que compra? Cadê? Deixa eu ver aqui. Meu Deus! Nossa, mas isso aqui é muito caro. Tá super barato. Você tinha que ir então gastar até conto com minério? Você comprou o quê? Eu comprei ferro. Você é meu primeiro cliente, sabia? Não tem promoção especial, não? De primeiro cliente? Tem. Toma. É, sanduíche de frango. É tudo que eu tenho. Ó, por sinal, a resposta da sua pergunta é... Sim, eu ia te mostrar onde ele mora sem você comprar. Mas você sempre quis ser um primeiro cliente. Eu quero devolução. Ah, você quer mesmo? Eu quero reembolso. Por favor, né? Tá bom, me leva até o lugar. Ó, eu faço uma bracinha pra você. Tá até que estiloso. Valeu, valeu o entretenimento. Me leva lá agora. Tá, me segue. Basicamente, ele mora logo atrás dessa montanha também. Ele é meu vizinho. Peraí, você mora ali perto também? Sim, na real, eu tô vindo falar com ele exatamente agora. Ah, mas só uma pergunta. Ele te contou alguma coisa estranha? De alguém que caiu assim no céu? Alguma coisa do tipo? Não, a única coisa estranha que ele fez foi começar a conversar comigo, reclamar de dor de cabeça, ficar zanzando pros lados e correu. Ok, então ele deve estar bem perdido. Sim, muito. Mas não é só ele, não. Por sinal, eu também tô perdido. Só uma pergunta. Você acabou chegando nessa cidade? Sim, e eu basicamente... Eu acho que todo... Eu não sei se você também, mas todo mundo que eu conheci até agora chegou nessa cidade faz um tempo e ninguém tem memória de nada diante disso. Pelo menos eu não tenho. É isso que eu ia te perguntar. Parece que todo mundo chegou aqui de uma vez só, não é? Mas você chegou por onde? Você tem memórias de onde você conhecia? Eu vim de uma cidadezinha no interior. Ah, então tu lembra das suas coisas? É, lembro, lembro sim. Eu era um fazendeirozinho, eu trabalhava na terra, botava batata e daí vim aqui pra cidade. Então tu não me conhecia antes? Não, por que eu te conheci antes? Não sei, eu não lembro de nada. Eu queria alguma resposta. Pô, quero te fazer mais uma pergunta. Essa é extremamente importante. Você foi buscar teu dinheiro lá no banco? Sim, foi assim que eu abri a loja. Tá, quem te contou que você tinha que pegar o dinheiro no banco? A Poki. Você sabe quem é a Poki, né? É, sei, eu comprei um hambúrguer com ela lá. Ah, então, é assim, ela mostra gente boa, né? Tá, mas você já se perguntou por que você tá ganhando dinheiro no banco de graça? Eu acho que é pra gente poder morar na cidade e começar a se habituar aqui, não é não? É, mas isso é normal? Teoricamente sim, quando você não tem nada, o governo te dá alguma coisa pra você poder tentar melhorar e resolver a sua vida, não? Tá, de vez em quando sim, né? Mas nunca vi tanto dinheiro assim. Ó, eu vou te falar uma coisa. Não fala pra ninguém, tá? Eu acho que aqui tem alguma coisa muito errada. Mas, até eu recuperar minha memória, eu vou tentar viver. Eu tô fazendo a mesma coisa. Quer dizer, eu já vivo minha vida, né? Eu vim do interior. Pai, essa aqui é a casa dele? Não, essa casa linda aqui é minha, né? Porque a casa dele é caminho, entendeu? Ó, por sinal, ó, quando quiser, você é totalmente... Mesmo pra roubar, tá? Se for pra roubar, não é não. Mas se for pra visitar e fazer amizade, você é totalmente bem-vindo aqui na minha casa, tá? Ah, tá, depois eu te levo na minha casa. Quer dizer, não tenho bem uma casa. Eu tô morando num foguete abandonado. Sério? Sério, um foguete que caiu do céu aí. Eu adoraria ver. Eu nunca vi um foguete, na realidade. Você nunca viu um foguete? Não tem foguete aqui? Não sei, eu não lembro. Tchau, aqui é a casa dele, ó. Ah, perfeito. Tô doido pra falar com ele. Bom, eu queria falar com ele também, mas eu acho que você deve ter algumas coisas pra resolver. Então, eu vou esperar um pouquinho. Pode ir lá, tá? Eu quero falar em particular com ele. Depois você pode falar com ele, é rápido. Faz o seguinte, fala pra ele bater na minha porta depois que falar com ele, por favor. Tá, pode ser, pode ser. Tá, obrigado. Tchau. Tchau. Tá, esse Phantom tem alguma coisa. Ele parece saber de algo. Eu ainda não sei o que é, mas... Bom, deixa ele falar com o House, depois o House vai em casa e eu converso que tem que conversar com ele. Por agora, eu acho que a gente precisa... É errado falar isso, mas... Eu acho que a gente devia parar e espionar nossos amigos depois pra ver o que tá acontecendo. Se é que dá pra eu considerar ele meu amigo. E por agora, eu vou pegar esses trigos, vou fazer uns pães, umas coisas do tipo e vou esperar o House aparecer mesmo. Ô, de casa! Ô... Nossa, que barulheira essa... Não tem campaninha, vi! E aí, rapaz? E aí, mano, entra aí, Raiz, entra aí. Não tem muito espaço aqui, não tem muito móvel aqui, mas pode entrar. E aí, como pode te ajudar? Eita, que casona bonita, cara. Mas o Phantom falou que você tava querendo atrás, ele tava me chamando, queria falar comigo. Ah, não, eu que queria ajuda, na verdade. Ô, Raiz, na real, vamos na sua casa, vamos conversar na sua casa. Tá, vamos lá. Então, ó, seguinte, eu tava demorando na sua casa e eu vi que você tem umas picareta mó diferenciada, bonita, cara. É, é verdade, cara. Desde quando eu cheguei nesse lugar aqui, eu tô trabalhando como um ferreiro, aprendendo a fazer várias ferramentas, espadas, até armadura. Era exatamente o que eu queria ouvir. Raiz, me vende uma picareta? Então, a questão do ferreiro é que as picaretas são totalmente personalizadas. Então, eu posso usar literalmente qualquer minério, bloco, até madeira dá pra usar pra confeccionar elas. Pera, então se eu quiser, sei lá, tipo, fazer uma picareta desse bloco aqui e dessa grama aqui e, sei lá, dessa madeira aqui dá? Quase praticamente todo material que existe nesse mundo a gente consegue colocar nas ferramentas, principalmente na picareta, que é três partes. Eu posso usar uma picareta que é roxa? Você chegou no momento certo. Eu tava confeccionando uma picareta desse... Cara, vamos entrar aqui que eu vou mostrar pra você. Peraí, peraí, peraí. Qual que vai ser o valor? Eu quero comprar uma picareta. Mas, peraí, peraí. Eu quero comprar uma picareta, mas quero saber o valor, né? O dinheiro não cai do céu. Não, primeiro vamos fazer a picareta, você testa, vê se gosta. E aí, depois, se você gostar, aí a gente negocia quanto vai ser. Mas, primeiro, eu prometo pra você não tem que comprar, não, né? Não, aí você só devolve ela. Mas, ó, eu já quero deixar bem claro aqui, eu quero uma picareta boa. Uma picareta tem que ser rápida, que dure muito tempo, que, tipo, praticamente não estrague, e rápida, eu já falei rápida, e roxa, e rápida. E que quebra bloco, tipo, qualquer bloco, até obsidiana. Tá, 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 tá. Cheguei, cheguei, cheguei. Ó, eu não tô acostumado a fazer picareta pra vender, sabe? É mais pro pessoal trabalhar aqui como minerador e tal, ou o pessoal da vila, né? Ah, e peraí, tem mais uma coisa também aqui, ó. Então, aqui na minha carteira, eu só tenho 100 conto, tá bom? Só tenho 100 conto. Então, tipo assim, não pode bater 100 conto. Tá bom, tá bom. Tá. Pode crer. Ó, eu vou fazer uma picareta pra você usando esses blocos especiais. Olha que maneiro que são esses blocos. Os blocos roxos? Rala o seguinte, eu tenho mais que sem, não. Eu tenho mais que sem, não. Eu tô disposto a pagar todo o meu dinheiro pelo bloco roxo. Deixa eu colocar aqui pra fazer um bloquinho. Caraca! Pra confeccionar a sua picareta, eu vou usar esse bloco maneiraço aqui, ó. Olha a cor dele, ó. Mano, que bloco é esse? É um bloco de night slime. É uma junção daqueles três blocos pra fazer um minério. Ah, então, parece que é tudo slime? É tudo slime, cara. Então, é tipo um super slime. É, é um bloco de slime tunado. Gostei, 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 gostei. Mano, aqui, ó. Aqui, ó. Dancinha, eu gostei. Gostei. Tô empornado. Gostei. Gostei da dancinha. Bom, vamos aqui, ó. Vou colocar pra... Vou fazer aqui as peças. Vou fazer a peça da picareta. Deixa eu... Que bonita! Agora vou chutar. Bom, agora eu preciso produzir a parte que encaixa, que segura a cabeça. Sim, os araminhos. Ah, os araminhos pra grudar tudo, né? Isso. Os araminhos, a cola, o grude. E é esse solo pegajoso. Vou fazer um pouquinho mais dele também. Peraí, você vai fazer a minha picareta com lama? Não é lama, cara. Já fiz aqui o bloco. Agora a gente vai colocar ele aqui pra esquentar. E ele vai fazer um cristalzinho pra gente de slime. Do jeito. Vai fazer, então, tijolo, né? Porque esquentando lama vira tijolo, não é? Não, não, não. Esse aqui é uma coisa totalmente especial. Olha pra esse bloco aqui. Que lindo. Caraca! Essa fornalha é doida, hein? Gostei. Cara, você tem que ver as coisas que a gente pode fazer com os blocos. Agora a gente volta pra cá. E se tudo der certo, a gente vai usar essa mesa aqui de partes. E finalmente a gente vai ter o ligamento. Tá vendo aí? Tem o xizinho agora, né? É, isso aqui é tipo a coisa que encaixa uma peça na outra. Agora sim vai dar tudo certo. Vou colocar aqui. Vamos pra outra mesa, que é essa daqui. A estação de ferramentas. Nela a gente seleciona a picareta. E aí a gente só joga todas as peças lá. E olha essa picareta escogindo. É tipo um quebra-cabe... Minha picareta é de osso roxo e verde? É, bota o nome nela. Fala o nome. Mano, vai ser... Ah, que naveia. Mano, é muito do rock essa picareta. Você consegue pegar ela? Uhul! Aí, ó. Aí que bonitona. Picareta de osso com a cabeça roxa, velho. Que da hora, velho. Vou testar ali. Vou testar ali. Vamos lá, vamos lá. Testa lá. Mano, que da hora. Tomara que ela dure bastante, né? Oh! É a pedia? Hars, ela é boa, mas não o suficiente. Preciso de mais velocidade. O que a gente pode fazer? Mais velocidade? Cara, bom, eu tenho um truquezinho na manga que eu não quis falar até agora, mas eu acho que a gente pode melhorar isso aí. Presta ela de novo pra mim. Tá. Beleza. Vamos lá voltar nas mesas lá. Cara, o que eu fiz agora? Bom, eu coloquei um upgrade de velocidade feito com redstone na sua picareta. Dá uma olhada aí, ó. E como que eu faço isso? Cara, não, já tá pronto, já tá meio que equipado a redstone na sua picareta. A partir de agora, você precisa coletar bastante redstone, trazer pra mim, e aí eu vou colocando cada vez mais, e ela vai ficando cada vez mais rápida. Tá, deixa eu ver isso aí, então. Quanto mais redstone eu pegar e te entregar pra você aqui, mais rápido ela vai ficar? É, e eu só usei uma das habilidades dela. Dá pra colocar mais duas ainda. Tá, Hals, mas tem mais um problema ainda. Eu percebi que ela já gastou. Como que eu faço pra, sei lá, ela durar mais tempo? Porque eu quero minerar bastante e eu não quero que ela quebre do nada. Ah, bom, eu vou falar pra você uma coisa que é segredo e fique só entre nós, tá? Não pode falar pra ninguém. Não, tá tranquilo, tá tranquilo. Você sabe aquelas pedras que tem musgo ao redor delas? Você já viu alguma por aí? Sim, sim, sim. Eu tenho perto de casa, onde tem aqueles monstros, né? Isso, isso, isso. Muito parecido com essa daqui, ó. A gente vai precisar de oito delas pra fazer um item especial. Tá, daí minha picareta vai durar bastante, né? Pra sempre. Vamos lá em casa, então, que tem. Vamos lá, vamos lá. Ó, Raul, eu acho que é, é, é aqui, é bem aqui, Raul. Ó, eu até coloquei uma tocha pra não ser nenhum monstro e tal. Se quiser alguma coisa do bom aqui, pode pegar, por sinal, tá? Não quero nada. Tá, 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 não, não quero não. Vou pegar só, vamos pegar só os blocos de, com musgo, que já vai servir pra gente. Uh, bom demais. Eu vou pegar bastante, daí o que sobrar você pode pegar pra você, tá bom? Boa, boa. Ô, que sorte em ter esse negócio de musgo perto dessa casa, cara. Eu acho sorte do negócio do monstro aqui, ó. Eu vou usar pra várias coisas depois. É verdade. Ai, o que que é isso? Olha o monstro, vai. Vamos sair daqui que é o monstro invisível, meu perigoso. Meu Deus, cara, velho. Vou embora daqui. Beleza, agora que a gente já tá aqui, manda as pedras pra mim. Ó, vou pegar tudo aí. Pega pra você tudo. Boa, boa, boa. Beleza. Ó, eu coloquei nove delas aqui e consegui esse negócio aqui, que é a bola de musgo. Tá dizendo que esse mato aqui vai ser a salvação da minha pequeneta? É muita loucura, mas acredita, vai dar certo. Agora, você vai ter que clicar com esse musgo em um bloco distante que eu tenho um, por um acaso, bem aqui. Vai gastar 10 XP, seu. Você tem XP? Peraí, vai gastar 10 níveis. É. Só tenho 10... Não, não, vai, 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 vai. Pode botar. Vou botar aqui, ó. Vai lá. Clica com ele. Tá. Foi, foi. Como que ele ficou? Tá brilhando e eu perdi. Tá, e agora? Agora, é só a gente juntar os dois. E a sua picareta vai ficar infinita. Você pode usar a XP pra reparar ela. Ufa, fica lá, que ela ganhou uma partinha ali mais bonita, né? Mano, Rars, te falar aqui, cara, que não tá reparando, não. Não, não, não funcionou. Não tá indestrutível. Cara, aqui tem um carvão aqui, ó. Tenta pegar esse carvão. Vamos ver se com XP vai dar certo. Carvãozinho. Mano, não tá droppando a experiência com carvão. Ué, eu ouvi barulho de pegar. É porque você tem que coletar a XP e ela vai reparando aos poucos. Peraí, então quando eu pegar alguma coisa que dá experiência, em vez de receber experiência, você vai pra picareta? É, exatamente. Então aquele spoiler vai ser útil, né? É, já tem uma utilidade pra ele, cara. Bom, de qualquer forma, então, eu acho que eu vou coletar bastante stone e depois eu vou trazer aqui pra você. Raul, muito obrigado, mano. Quanto que ficou? Cara, o lance é o seguinte. Eu tô precisando de um favor. A gente, que tal a gente cobrar em troca de um favor? Não, tá fechado, então. Raul, vai lá em casa depois e fala sobre isso, que a gente resolve esse treco, então, fechou? Tá, beleza. Valeu, faça um bom proveito da picareta. Tá bom, eu que agradeço. Então agora nós temos basicamente a melhor picareta de todas. Pelo que eu entendi, toda vez que eu minerar com ela, ela vai se auto reparar. Isso é bom, isso é muito bom. Agora, vamos pra casa que eu preciso descobrir o que o Raul quer. E aí